Bom dia, o perdão é possível. Livro Gota de Esperança para a Alma. Perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E eu te agradeço, Senhor, porque eu estou com o meu óculos novo que já chegou. Jesus, o Filho de Deus, foi preso no Getsemane. Depois de uma batalha de sangrento suor, seus discípulos o abandonaram. Ele foi cuspido e agredido. Foi humilhado e escarnecido. Suas vestes foram rasgadas e seu corpo foi dilacerado, com golpes cruéis que rasgaram sua carne. Os soldados travaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos e ele foi sentenciado à morte e carregou sob os gritos de uma multidão sedenta de sangue uma pesada cruz pela cidade de Jerusalém. No topo do Calvário, suas mãos e pés foram pregados naquele leito vertical da morte. Foi suspenso entre a terra e o céu, sofrendo dores terríveis. Ele, sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Os que viam sua dor ainda zombavam dele. É nesse clima de horror que Jesus orou ao Pai. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus perdoa os seus algozes e ainda atenua-lhes a culpa. Jesus perdoa aqueles que são cruéis. Ele perdoa exatamente no momento em que está sendo o alvo da crueldade mais implacável. Você também pode perdoar. Jesus é o seu exemplo e dele vem o poder para você perdoar. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão precisa ser imediato, incondicional e de todo o coração. Bom dia, irmão. Se inscrevam no meu canal. Um minuto. A palavra que eu li de manhã, para um grupo que eu estou, é uma benção. Grupo da pastora Kenia Mendes, da Rede Transmissão. Vou ler para vocês também. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde espasto. Guia imansamente águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim na presidência dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todo o dia da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou ler outra reflexão. É um devocional diário. Só que é da tarde, mas eu sempre gosto de ler ele. Que Deus possa ter misericórdia das pessoas que vão pro carnaval. E as que vão acampar, que Deus abençoe, né? 18 de fevereiro. O verdadeiro evangelho não muda. A forma de pregar pode mudar, mas a palavra de Deus não. Naqueles dias tinha uma turma tentando distorcer o evangelho, mas Paulo alertou para o perigo de aderir-se àquilo. O evangelho é imutável. Mesmo que um anjo tente pregar outro evangelho, será amaldiçoado. Paulo deixou claro que é inadmissível qualquer outro evangelho diferente daquele que era pregado. Se a pregação mudar é porque muitos querem conduzir. Você é um lugar diferente do que Deus tem. Portanto, volta ao padrão da palavra de Deus, volta ao modelo das santas escrituras. Amém? E eu creio, depois dessas palavras, aqui é o devocional diário da Bispa Cléon Ribeiro Rossafa. Depois dessas palavras, eu creio na minha cura. Esse novo óculos, porque o grau é novo, né? Eu creio, em nome de Jesus, eu vou me adaptar. É por isso que no início é assim, sempre um pouco de dor de cabeça. Tontura. Um pouco de enjoo. Mas é normal, mas eu creio que eu vou me adaptar. Em nome de Jesus. Bom dia para todos e todas.